E, além disso, tem uma série de produtos para tratar esse tipo de desequilíbrio, distúrbio, né, professor? E, no curso, a pessoa recebe um estojo, um equipamento para fazer essas medições, né? De forma bastante simples, né? E qualquer pessoa consegue fazer. Lógico, precisa de um treinamento, mas a pessoa faz. O curso é online ou é prevencial, professor? Ainda é online, através da... A pessoa faz à distância, né? E, no mês de setembro, agora, nós temos um encontro em Florianópolis, que é uma das aulas do curso de pós na forma presencial. Inclusive, as pessoas que estão convidadas para assistir essa aula lá em Florianópolis. São três dias, são 12, 13 e 14 de setembro. Quem está fazendo o curso ou quem já fez, tem acesso a esse curso aí, essa aula presencial. E nós vamos resumir uma série de informações e atualizações dentro do trabalho nosso, né? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto